Olá, esse vaso ficou encardido através da água, o xixi é água, fica descendo e vai encardindo. Uma forma para poder remover esse sujo, vou estar usando esse detergente para ar-condicionado, tá? Ele é limpo profundamente e é extremamente ácido. Essa marca é própria para lavar ar, a gente vai usar ele, tá? Como eu vou fazer, eu vou colocar aqui nesse balde. Com essa ajuda de lavar vaso, eu vou passar na lateral, como vocês podem ver. Vou deixar uma noite, tá? Vou mostrar para vocês se realmente funcionou, ok? Simplesmente isso, vocês passam o máximo, tá? Olha isso. É desse jeito que fica encardido, gente, ó. Eu passo e fica vazando água. Então é isso que deixa o aparelho encardido. Vou deixar assim, tá? Amanhã a gente vê o resultado. Até lá. Outra forma é para você estar lavando essa parte, tá? Para deixar a água limpa. Ó, com a mesma ajuda disso aqui, a gente vai... Vou colocar sabão. O mesmo produto eu vou... Cuidado, tá, gente? Que isso é muito forte. Olha isso, gente, um resultado maravilhoso. Consegui. E espero que vocês tenham gostado. Não é fácil a gente retirar isso, né? Com todo produto. O único que eu consegui foi com esse. Eu usei bicarbonato, vários produtos e não consegui. Então, com esse, graças a Deus, consegui. E obrigada a todos, tchau, tchau, até o próximo. Para me deixar ele sem água, dei a descarga, retirei toda a água, tá? E desliguei a geral. E desliguei a geral.